Fala galera, tudo bem com você? Meu nome é Roberto Alves, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está aí procurando como usar o Instagram no PC, no seu computador, eu vou dar aqui para você uma dica espetacular de como você usar o seu Instagram no seu computador para você fazer a sua publicação. Ela é simples, muito fácil, fique nesse vídeo e desde já para contribuir aqui com o vídeo, dê o seu like. Então, maravilha, já estou aqui, a tela do meu computador está sendo gravada já. Bom, primeiramente o que você tem que fazer é acessar o pai de todos, todos da internet, né? O pai de todos da internet, Google, vou acessar o Google, você vai colocar Instagram, escrever Instagram, na hora que você escrever Instagram vai aparecer aqui Instagram, você vai acessar, vai aparecer Instagram aqui, você entra, né? Eu já vou vir aqui, ó, tá? Clico aqui para vir. Então, você abre aqui o seu Instagram, tá? Quando você abriu o Instagram, aí você vai fazer uma simples coisa. Você vai aí no teu computador e vai clicar na tecla F12. Depois que você clicou no F12, vai abrir essa tela aqui, ó. Para mim já abriu aqui, ó, computadorzinho aqui, ó, mas normalmente ele abre assim, ó. Pode abrir assim para você, ó. Deixa eu voltar aqui para te mostrar como que vai abrir aí no teu computador. Não é inteiro que eu quero, tá? Não é assim, assim vai abrir para você desse jeito aqui, ó. Quando abrir assim para você desse jeito, aí você vai vir aqui, ó, vem aqui e clica, ele volta para celular, tá vendo? Tá no modelo celular. Depois que abrir no modelo celular, você vai de novo aí no teclado do teu computador e vai dar um F5. Aí você aguarda. Prontinho. Depois que você der um F5, aqui embaixo, aqui vai aparecer os recursos como se fosse do celular mesmo. Tá vendo? Olha o sinalzinho de mais aqui, onde você clica para poder fazer, postar o seu post. Então, eu vou clicar aqui nesse sinal de mais. Prontinho. Abriu aqui, né, onde eu vou pegar meu post. Vou aqui em imagens. Prontinho, tá vendo? Aí eu vou aqui, então eu vou avançar. Coloco bom dia. Bom dia. Desejo para você. Saúde. Processo e riqueza. Com a hashtag. Hashtag prosperidade. Hashtag negócio. Hashtag marketing digital. Hashtag. Dinheiro. Hashtag. Hashtag vida abundante. E aí vai. Hashtag negócio agora. Hashtag sair da crise. E posso colocar várias hashtags. Mas eu vou deixar só essas aqui mesmo. Tá bom. E clique em compartilhar. E foi compartilhado. Ok? Acabei de compartilhar agora o meu post no Instagram. Bom, se você achou interessante, te ajudou mais uma vez, compere aí com o teu like. E se necessário que achar que esse vídeo vai ajudar algum parceiro de negócio seu, alguém que faz parte aí da tua equipe de negócio, compartilhe com ele também. É isso aí. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.